...muitas e respostas, tá? Muito bem. Vamos lá. Próxima. Falando em quantidade de consumidores virtuais no Brasil, a gente tem, no mercado brasileiro, aproximadamente 42 milhões de pessoas atingiram agora, no primeiro semestre de 2021, que compram pela internet. Então, 42 milhões de pessoas já compram corriqueiramente, frequentemente, no comércio eletrônico. E isso é interessante, pessoal, porque o Brasil, vocês sabem, tem aproximadamente 212 milhões de habitantes, mas vamos dizer que 170 milhões de pessoas, 180 milhões seria o público acima de 18 anos, um pouco menos, um pouco mais, que seria o público que poderia já estar comprando em e-commerce. no Brasil. Então, esse público ainda não compra, e ele é o público que muito vai trazer benefícios para os próximos anos. A gente vai ter ainda uma enxurrada de novos consumidores vindo para o comércio eletrônico. No primeiro semestre desse ano, em comparação com o primeiro semestre de 2019, a gente teve um crescimento de 43% no número de consumidores, pessoal, que é um número bastante relevante. Eu acho importante esse quadro, esse slide aqui, que a gente fala de rota do consumidor. Então, o consumidor, só para vocês terem uma ideia, quando o e-commerce nasceu, as pessoas tinham medo de comprar pela internet. Hoje ainda tem muita gente assim, principalmente as pessoas mais idosas. Mas o jovem já não tem mais medo nenhum. Mas como a gente vê em uma evolução, o que o consumidor que começa a comprar, geralmente ele vê principalmente para a parte inicial, que é compra de entretenimento. Então, ele compra ingresso, ele compra ingresso de futebol, compra principalmente serviços pela internet, compra produtos de entretenimento, vamos dizer assim. Depois de um tempo, ele vai para o turismo. Então, compra as primeiras passagens de ônibus, passagens aéreas, compra pacotes turísticos. Depois, a pessoa começa a comprar bens duráveis. Então, ele vai usar um comparador de preço, ele vai usar um marketplace para buscar alternativas, preço de produtos. Então, compra uma geladeira, aproveita a Black Friday, compra produtos mais caros. Com o tempo, ele vai se tornando um consumidor de bens não duráveis. Então, ele começa a comprar bebida, começa a comprar perfumaria e cosméticos, começa a comprar produtos que não são duráveis. E, finalmente, ele parte para perecíveis. Aí, ele começa a fazer compra em supermercado. Então, essa é o que a gente chama de rota do consumidor. A gente sabe que os produtos perecíveis são as compras mais complexas, nessa escala de amadurecimento. É mais complicado você... Vou comprar uma dúzia de bananas, mas eu quero banana mais madura, uma banana mais verde. E será que a loja vai entender o meu gosto? Vou comprar tomate, eu quero tomate para fazer molho, eu quero tomate para fazer salada. Então, é a parte mais complicada. E também, porque requer uma logística muito rápida, os produtos estragam, os produtos são congelados. Então, a gente sabe dessa dificuldade. Mas, em março de 2020, quando a gente lembra de março de 2020, foi o início da pandemia, o ano passado, 28% dos consumidores faziam compras em supermercados. E desses clientes que estavam fazendo a sua primeira compra pela internet. E em janeiro de 2020, esse público representava 17% de compras em supermercado. Então, praticamente, a gente teve um crescimento de mais 10 pontos percentuais. Lógico, naquela época, as lojas físicas estavam fechadas, o consumidor não tinha como comprar em loja física, ele buscava alternativas. E o e-commerce foi uma excelente opção para o confinamento. E no dia 21 de março do ano passado, no início do lockdown, 45% das compras dos novos consumidores foram em supermercados online. Lógico, as pessoas queriam, de qualquer maneira, buscar alternativas para as lojas fechadas, você não podia sair na rua. E o e-commerce foi uma ótima alternativa para esse público. Muito bem. E aí, quando a gente fala o que as pessoas compram no comércio eletrônico, nos marketplaces, nas lojas virtuais, de uma forma geral, a gente sabe que, pegando um período de pandemia, segundo e terceiro trimestre do ano passado, olha que interessante, quando a gente compara o segundo trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2020, então, o azulzinho claro é o segundo trimestre de 2020. E o terceiro trimestre de 2020 é o azul escuro. Então, você pega alimentos e bebidas. No segundo trimestre, início da pandemia, 45% das compras eram alimentos e bebidas. Depois caiu para 28%. Casa e decoração, produtos para casa, móveis, produtos que as pessoas precisavam comprar, porque está todo mundo em casa, muita gente começou a trabalhar em casa, no home office, foi uma categoria que pouco perdeu e ficou muito bem nesse cenário, 27% das compras. E ela era a segunda categoria mais vendida no primeiro trimestre, perdão, no segundo trimestre de 2020. Quando a gente olhou o terceiro trimestre de 2020, a gente vê que já moda e acessório foi a categoria mais vendida. Em segundo lugar, ficou cosméticos e perfumaria. As pessoas estavam em casa, precisavam comprar, de alguma forma, roupa para você ficar em casa. Ninguém ia para a festa, ninguém saía para jantar, mas você precisava de roupa para ficar em casa. Então, também foi muito importante para quem vende pela internet. Eletrodomésticos foi uma categoria muito importante também, 21% das vendas. Informática, eletrônicos. Informática foi uma forma que as pessoas buscaram de melhorar os seus computadores porque precisavam trabalhar. E eu esqueci da categoria de saúde, pessoal. Se compra muito medicamento pela internet. Os preços são muito melhores e tem muito desconto. Então, as pessoas compraram num primeiro momento quando as farmácias estavam fechadas. Depois, quando as farmácias começaram a abrir, obviamente, houve uma migração para as lojas físicas. Muito bem. Outra informação muito importante, pessoal, a gente pode dizer que é a presença dos dispositivos móveis, principalmente o mobile, telefones móveis, os smartphones, dentro do cenário de e-commerce. Se a gente pegar em janeiro de 2011, junho de 2011, janeiro de 2012, você vê que a participação das compras nos dispositivos móveis era praticamente 0,1%. E isso foi crescendo rapidamente e agora em junho de 2020 foi 54% das vendas. Então, em novembro de 2019 foi quando as compras por dispositivo móvel passou o desktop. Desktop são os computadores de mesa. Ah, Pedro, por que você mostra um negócio desse? Qual é a relevância disso? A relevância é a seguinte, se o site que vocês montaram, o marketplace que vocês estão inseridos, não tem uma boa navegação num dispositivo móvel, não tem um aplicativo, ou não funciona direito, as pessoas, muitas pessoas, muitos consumidores só têm esse tipo de dispositivo. Então, vocês não vão vender para esses caras. E muito jovem, muitas pessoas preferem comprar do dispositivo móvel, do smartphone. É muito conveniente, muito prático. Você está no seu quarto, na sua cama, vendo televisão, de repente você dá uma olhadinha no dispositivo móvel, compara preço, compra, enfim, precisa funcionar bem a sua loja online nos dispositivos móveis. No primeiro semestre de 2020, cresceu 39% o volume de pedidos, no total, se comparado com o ano anterior. Já os dispositivos móveis, comprados pela internet, as compras por dispositivos móveis em lojas, cresceram 85%, ou seja, não tem como não ter um dispositivo móvel para vender ao consumidor. Quando a gente fala de ticket médio, esse é um novo número, muitos devem conhecer, outros não. O ticket médio é o valor médio das compras que os consumidores fazem na minha loja e no mercado. a gente vê que o ticket médio de quem compra num desktop, num computador normal, ele vinha maior do que o ticket médio do azul, da linha azul, que era do móvel. Durante o Covid, as pessoas correram para os dispositivos móveis e o ticket médio equiparou. Praticamente R$ 463 de ticket médio no dia 31 de maio do dispositivo móvel e R$ 455 no desktop. E aí, depois de junho, o ticket médio do dispositivo do desktop voltou a ser maior um pouquinho do que o dispositivo móvel. Então, para vocês terem uma ideia, esse é o ticket médio. Na casa, entre R$ 400 e R$ 500. É o quanto as pessoas gastam por compra no comércio eletrônico. Isso é uma média, pessoal. Tem gente que tem loja aqui que vende produtos mais baratos, livros, o ticket médio é menor. Tem loja que vende mais geladeira, fogão, computador, o ticket médio é maior. Muito bem. Outro dado interessante são as regiões geográficas que nós temos aqui no Brasil. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A gente sabe da relevância, da importância da região Sudeste. A região Sudeste, só para vocês terem um exemplo aqui, no primeiro semestre do ano passado, a região Sudeste, ela representava 54% de todas as vendas do Brasil. Então, mais da metade de todas as vendas do e-commerce vem aqui do Sudeste, que é Minas Gerais, São Paulo, Rio e Espírito Santo. A região Sul, ela representa 17%, a região Nordeste 18%, mas a região Nordeste foi a região que mais cresceu quando a gente compara o primeiro semestre de 20% com o 19%. Ela praticamente dobra de tamanho. Então, é um mercado ainda com grande potencial, com grande quantidade de consumidores e é uma região que as lojas estão fazendo um excelente trabalho para que o produto chegue rapidamente na mão dos consumidores. mas não somente no Nordeste, na região Norte e na Centro-Oeste também. Então, estão descentralizando os centros de distribuição, estão integrando lojas físicas com online, estão comprando operadores logísticos. Vocês sabem muito bem que hoje, se você comprar nas capitais, você recebe em dois dias. Em São Paulo, em um dia, muita loja virtual já a gente consegue entregar até no mesmo dia. A corrida hoje é para quem entrega mais rápido. Muito bem. agora vamos falar da importância dos marketplaces. A gente pergunta em uma pesquisa aqui da EBIT, quais são as razões para o consumidor comprar nos marketplaces. Primeiro lugar, pesquisa de preço. Marketplace tem muitos sellers, o consumidor consegue pesquisar preço e conhecer sellers que lhes dão vantagens comerciais. pode ser um frete mais barato ou um preço melhor. Em segundo lugar, qual é a razão para comprar no marketplace? É para comprar produto. Marketplace, cada vez mais, tem todo tipo de produto. Todo tipo de produto. e eu busco promoção em marketplace. Marketplaces estão cada vez mais buscando oferecer vantagens e oferecer para o consumidor promoções e ferramentas de marketing que ele pode até ter dinheiro de volta, o cashback. Então, eles buscam melhor preço e confiança para comprar nesses marketplaces. Muitos dizem que a confiança é uma coisa importante, claro que é, ninguém quer ter problemas. Eles compram no marketplace porque já são clientes da loja, já tem uma experiência muito boa naquele marketplace. Ter emissão de nota fiscal, muitos acham que é importantíssimo e é. Não dá para vender para o consumidor sem emissão de nota fiscal. Tem muita loja que tem loja física, então o consumidor pode comprar e receber em loja física, em ponto físico e também é porque é o único lugar onde encontrei produtos. Tá, gente? Os marketplaces, eles aceleram o crescimento de categorias de bens não duráveis. A gente pode ver aqui nesse gráfico da esquerda, que é um gráfico de torta, de pizza, que são as categorias mais importantes em números de pedidos do mercado de uma forma geral. Então, moda e acessório, isso foi no primeiro semestre de 19. Eletrodomésticos, casa e decoração, telefonia celular, perfumaria, cosméticos, livros e outros. E quais são as categorias com rápido crescimento em pedido, se você compara? Olha que interessante, categoria como alimentos e bebidas foi a que apresentou maior crescimento de 19 para 18. Papelaria, escritório, teve um crescimento fantástico também de 100%. Pet shop, gente, se vende muito, muito produto para pet shop, para cachorro, gato, tudo mais, ração, brinquedos, moda e acessórios, joias e relógios e perfumaria e cosméticos. Então, vocês que vendem em marketplace, vocês que têm suas lojas físicas, têm que sempre estar olhando qual é a importância das categorias, quais vendem mais, quais vendem menos, para que vocês possam estar antenados, tá? E acompanharem o crescimento do e-commerce. não sei se vocês sabiam, mas marketplace, os marketplaces, lojas que têm os seus produtos próprios e colocam produtos de terceiros, tá? O mercado livre, ele é diferente, né? Aos poucos, ele também, de alguma forma, começa a testar, atender os seus próprios produtos, mas o mercado livre, ele tem praticamente produtos de terceiros. Esses marketplaces no Brasil, eles têm praticamente 80% do faturamento, 78% para ser previsto, para ser mais preciso. E 22% é uma loja vendendo somente os seus próprios produtos, tá? É interessante, porque, como se vocês lembrarem o que eu falei sobre a chegada do marketplace no Brasil, que tem praticamente 10 anos, até 10 anos atrás não tinha marketplace. E nos últimos 10 anos, essa participação cresceu de zero para 78%, tá? Estou controlando o meu tempo aqui, tá bom? Muito bem, gente. Vamos falar agora de Black Friday. Black Friday, para vocês terem uma ideia, a gente trouxe aqui, a minha apresentação tem, pegando os dois principais dias, que são a quinta-feira e a última sexta-feira de novembro, tá? No caso aqui, 2020 e 2019, tá? Se você olhar o faturamento desses dois dias no e-commerce, em dois dias, o mercado, em 2020, vendeu 4 bilhões de reais, só em bens de consumo aqui, tá? Duráveis ou não duráveis. Aqui a gente não inclui venda de serviço, a gente não inclui venda de passagem aérea, a gente não inclui venda de ticket de ingresso, nada, tá? Então, cresceu 25% o Black Friday de 2019 para 2020. O número de pedidos cresceu 15%, quase 16%, foram 16,2 milhões de pedidos em dois dias apenas e o ticket médio de 652 reais cresceu 8%, de 19 para 20, gente. Muito interessante se vocês lembrarem que no ano de 2020 o e-commerce faturou 80 bilhões, a gente está falando que em dois dias o e-commerce faturou 5% do ano inteiro, em dois dias. Não dá para ficar de fora dessa festa que é a Black Friday, tá? Então, se a gente olha a evolução, o histórico do faturamento do, da Black Friday no Brasil, no e-commerce, se vocês olharem, em 2011 foi 100 milhões de reais, praticamente nada, depois a gente vai para 2012, dobra, depois em 2013 praticamente triplica, e aí os crescimentos são fantásticos. Então, em 2014, na bolinha aqui em cima, cresceu 51%, só quinta e sexta-feira, 2015, cresceu 24%, e o ano passado, que é o azulzinho, a última barra direita, o faturamento da Black Friday foi de 25%, chegando nos 4 bilhões de reais, tá, gente? É importantíssimo que vocês participem, que vocês façam um planejamento, a gente vai falar de Black Friday num outro evento da Associação Comercial, mas já deixo o meu recado, faz sentido sim vocês se prepararem, fazerem boas negociações, terem aí um, não precisa ser todo o sortimento da loja de vocês em ofertas, peguem alguns produtos com preços muito bons, que vai atrair cliente e vai vender muito, tá? A gente vê aí a avaliação do faturamento da Black Friday no ano passado, 2020, é muito interessante, gente, quando a gente vê aqui a quinta-feira, uma semana anterior à quinta-feira da Black Friday, depois a sexta-feira no dia 20 de novembro, que foi a sexta-feira anterior à Black Friday, depois a gente tem sábado, domingo, a semana da Black Friday, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? A sexta-feira é a Black Friday, dia 27 de novembro. Então, o que a gente consegue ver é que houve na quinta e na sexta o crescimento foi de 25, 26%, mas nos dias anteriores houve um crescimento maior do que na quinta e na sexta-feira. Por que aconteceu isso? As lojas se anteciparam, gente, as lojas começaram a falar de Black Friday logo no começo da semana. Teve loja que colocou Black Week, teve gente que falou Black November, então é legal a gente ver como que o varejo é dinâmico, né? A gente vê como que o varejo está conseguindo o varejo eletrônico de alguma forma fazer um esquenta Black Friday. Isso é bom, né, pessoal? Porque pelo menos não tira a concentração da quinta e da sexta e faz com que as lojas tenham mais fôlego para poder trabalhar melhor o seu faturamento, tá? Então, pessoal, vamos pensar agora o que esperar de 2021 e 2022, né? Então, expectativa do ano para esse ano, né, expectativa de faturamento, a gente está vendo aí uma estimativa da Nielsen, da EBIT Nielsen, de 26% de crescimento, tá? Chegando a 110 bilhões de reais de faturamento, tá? Esse número da EBIT Nielsen não inclui mercado livre e eu tomo aqui a liberdade de colocar uma expectativa com números, tá? Aqui está errado, o meu eu coloquei com, colocando os dados do mercado livre, tá? A gente pode chegar a um crescimento de 130 bilhões de reais, tá? No ano que vem e o crescimento entre 15% e 20%. Esse número, obviamente, a EBIT vai divulgar mais para frente, mas se a gente pensar em 130 bilhões de reais, é um número muito forte para o mercado brasileiro, gente. Lembrando que lá atrás, em 2001, era 500 milhões de reais, tá? E agora, já indo para uma fase final, vamos falar de tendências para o ano que vem, né? Certamente, ainda bem que a gente está caminhando fortemente para o fim da pandemia ou para um novo normal. O e-commerce, mesmo com as pessoas podendo comprar em lojas físicas, ele vai continuar fortalecido, tá? A gente sabe que muita gente começou a comprar pela internet durante a pandemia e essas pessoas vão continuar a usar esse canal. Não tem volta, né? Ele entendeu, esse consumidor, que o tempo, gente, o tempo é um ativo precioso. A gente não compra tempo. as pessoas estão preferindo comprar pela internet e usar o tempo para fazer qualquer outra coisa, né? E a internet, o e-commerce dá para esse consumidor economia de tempo e, principalmente, economia de dinheiro, tá? A gente vai ver a consolidação dos e-commerces locais e lojas físicas agora online. Esse é um movimento que vocês estão inseridos. a gente sabe da força da associação comercial do Vitrine Sampa para promover o varejo local, né? E a gente sabe que devido a esse confinamento que foi imposto pela pandemia, agora já está as coisas caminhando para uma normalidade, esses comércios locais tiveram que acelerar e implementar alguma solução de venda não presencial para sobreviver, né? e atender esse consumidor de bairro. Então, o varejista que, de alguma forma, sobreviveu nesse cenário, ele sabe que ele não pode mais somente ficar no canal físico, né? E nesse quesito, vale a implementação de muitas alternativas como vendas por WhatsApp, lançamento de lojas virtuais simplificadas em plataformas gratuitas, inauguração de vendas em marketplace, tudo foi acelerado nesses últimos anos e meio, dois anos, né? E a gente sabe que em 2022 a tendência é que vocês se especializem ainda mais. Façam cursos, tem muito conteúdo disponibilizado na internet, a ConSchool, nós vamos ter um colega falando agora da ConSchool sobre dicas de como montar uma loja virtual. Gente, vocês têm que sempre pensar que o conteúdo está disponível para vocês, tá? o fortalecimento e consolidação dos marketplaces, a gente pode chamar isso de tendência. Nos primeiros semestres do ano passado, vocês viram no meu slide, nos dois slides, o faturamento dos varejistas que são marketplace foi de 78%, ou seja, a participação, o peso dos marketplaces é de ser, tem uma importância de 78% no todo e cresceu 50% em um ano e um outro detalhe, gente, é a entrada de fabricantes e marketplace, né? O e-commerce, ele favoreceu que os fabricantes, as marcas, elas vendam diretamente para o consumidor final, né? O mercado tem uma palavrinha técnica aqui que chama M2O, né? M2O, Manufacture to Consumidor, tá? Direto para o consumidor final. E é uma realidade e se for, ela será o ano que vem, tá? E a consolidação desse palavrão chamado Omnichannel, o Omnichannel é um nome técnico para a integração da loja física para a loja online, né? Muitos especialistas de mercado, ele vê que essa estratégia de integração é a única alternativa possível que vai trazer valor agregado às empresas e benefícios aos consumidores, né? Por quê? Quando você integra, você tem maior eficiência operacional, as operações ficam mais robustas, ficam mais complexas também, mas elas agregam mais margem aos negócios, né? E o que é mais importante, coloca o consumidor no centro. O consumidor, ele tem, ele potencializa, você potencializa a satisfação dos consumidores quando o consumidor quando o consumidor pode comprar na loja online, retirar na loja física, pode trocar o produto na loja física, né? Então, o ano que vem a gente vai ver um ano de muitos movimentos importantes de consolidação dessa integração homem e channel no varejo, tá? E muitos já fazem isso de uma forma muito profissional e estão tendo resultados muito importantes, né? E a gente vê uma preocupação quanto à sobrevivência de empresas que nem sequer iniciaram essa transformação. Porque é complicado você pensar que um mercado que cresce, cresce e você não está presente nele, tá? E aí, gente, a quinta e última tendência é o que a gente chama de live streaming commerce ou live commerce ou commerce usando propagandas online para que os consumidores possam conhecer produtos assistindo um filme, assistindo uma novela, assistindo um comercial e comprando diretamente do comércio eletrônico, tá? A gente sabe que tem especialistas que estimam que o live commerce vai ter uma explosão de vendas esse ano, né? Na Ásia, onde surgiu esse movimento já representa 60 bilhões de dólares, números absurdos, tá? Mas isso em 2019 e o ano passado superou 170 bilhões. Então, isso vai vir, já está vindo, a gente vê várias lojas aqui já começando a testar esse modelo, né? Afinal, a gente tem no Brasil uma população jovem, um varejo eletrônico muito pujante, muito fortalecido com esses grandes players, a gente está avançando bem na logística no Brasil, a gente vê a democratização do 3G, 4G e em breve o 5G e no Brasil a gente já tem 160 milhões de smartphones em uso. Então, a gente sabe que mais dia, menos dia, esses consumidores vão chegar, tá? E para o ano que vem, né? Para finalizar, eu entendo que teremos um ano ainda muito desafiador. Se a gente olhar, eu não estou nem olhando questões socioeconômicas no Brasil, eu não estou falando de eleição, que vai ser um ano com bastante instabilidade, mas eu vejo que a gente está num cenário melhor com uma boa expectativa para derrubar e acabar com a pandemia. A gente sabe que teve muitos setores que foram profundamente afetados e vão ter que buscar novas soluções e alternativas para a gente voltar à vida normal, né? Então, nesse cenário, a economia digital vai continuar sendo uma saída para a criação de alternativas, oportunidades para geração de riqueza e valor para a sociedade. Então, gente, meu último slide aqui, eu deixo aqui quem quiser fazer scanner para encontrar o meu endereço no LinkedIn, é Pedro Guasti lá. Aqui está o meu e-mail e eu fico à disposição para a gente bater um papo. A gente tem alguns minutos ainda. Certo, pessoal? Ok, Pedro. Olha, muitíssimo obrigada e parabéns. Sensacional a sua aula sobre e-commerce. Então, acho que o pessoal que está nos acompanhando realmente viu que não dá para ficar de fora, né? Que é fundamental um conteúdo incrível. Então, só lembrando, então, aproveitar que nós ainda temos mais três dias, né, de conteúdo sobre e-commerce. Então, dá tempo ainda do pessoal ir lá, se inscrever, qualquer coisa entra no portal da Associação Comercial, tem muito material lá para vocês já irem entrando aí nesse mundo digital. Vamos ver, então, eu não sei, o chat já está aberto? Então, vamos ver aqui, um minutinho. se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode ficar à vontade que o Pedro gentilmente aqui vai orientar, vai responder para vocês. Espera aí que acho que chegou alguma coisa aqui. Vamos lá. Espera aí. Pessoal, podem ficar à vontade. Se vocês quiserem falar, preferir falar. Olá. Olha, tem uma pergunta aqui do Renan. Vamos lá, Pedro, por favor, qual a principal dica para micro e pequena empresa? Você pode dar essa dica aí para o nosso pessoal? Muito bem. Posso sim. Bom, o micro e pequeno empresário muitas vezes, a maioria das vezes, ele não tem tanto recurso, ele não tem muito conhecimento, ele geralmente é uma pessoa, duas, são duas ou três pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo e mas eu acho de extrema importância olhar com carinho oportunidades de vendas via marketplaces. se você tiver a oportunidade de se qualificar, então a primeira dica é tenta, vai buscar conteúdo, se qualifique, está cheio de informação na internet, você tem órgãos que são muito importantes, empresas que estão há muitos anos fazendo treinamento, que estão levando para o mercado conteúdo muito rico, é claro que tem alguns que você vai precisar pagar, mas você vai escolher o tamanho do seu budget, mas tem muita coisa gratuita também, então se qualifique, busque entender melhor que bicho é esse, porque tem muita oportunidade, segundo lugar, você vai começar muito pequenininho, faz um teste, se você vai vender no marketplace, busca um marketplace que tenha oportunidade para você no seu segmento, no seu mercado, tenta buscar ser diferenciado, busca nicho, fica complicado se você for vender produtos que muitos grandes já vendem, competidores que tem muito mais condições de comprar melhor e ter preços melhor, então busca nicho, busca oferecer valor agregado, busca diferencial, produtos diferentes, tem muita oportunidade em artesanato, muita oportunidade em vender produtos fabricados em casa, produtos que você pode, muitas vezes não tem competidor, então não dá para comparar preço, e vá olhar com muito carinho essa oportunidade, se você já tem uma loja física, e é pequeno empresário, micro empresário, dedique um tempo seu para isso, não fique somente pensando em vender na sua loja, na sua portinha, na porta aberta, mas também busque vender pelo e-commerce, tá? Acho que são as principais dicas. Ok, Pedro, realmente você falou tudo aqui, muito obrigada, respondeu aqui ao questionamento, mais uma vez, eu vou parabenizá-lo pela belíssima apresentação, bem didática, acredito que todos aqui puderam aproveitar as suas dicas, tá? então como eu havia falado logo no início, hoje dois participantes de peso aqui nesse segundo dia da semana, e agora nesse segundo bloco, nós temos o Maurício Júnior, que ele é gerente de conteúdo da ComSchool e consultor de e-commerce, então ele também, ele vai se apresentar, aí ele vai fazer a apresentação dele, no mesmo sistema, depois as perguntas a gente deixa para o final, e me parece que o Maurício também tem uma surpresa aqui para os nossos participantes, além do conteúdo, ele vai oferecer um presente, alguma coisa assim, então eu vou passar a palavra para o Maurício se apresentar, em seguida fazer a palestra dele, ok Maurício, por favor. Oi Regiane, boa tarde, obrigado, muito obrigado, pessoal, boa tarde a todos, é muito bom estar aqui com vocês, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse mercado, eu acompanhei aqui um pedaço bem interessante do conteúdo do Pedro, e quero dizer que para mim também é uma alegria muito grande poder estar no mesmo lugar para falar aqui junto com o Pedro que é alguém que representa tanto para o e-commerce brasileiro ao longo desses últimos anos, Pedro, obrigado aí, é muito bom estar aqui também, viu? Pessoal, olha só, o que eu preparei para a gente conversar é aqui um conteúdo voltado para quem agora quer montar uma loja virtual, então o Pedro falou sobre várias coisas bem interessantes, e a ideia é eu trazer algumas dicas de o que você pode fazer para montar a sua loja virtual. De maneira bem rápida, eu sou, como a Regiane comentou, Maurício Júnior, professor aqui da ConSchool, gerente de conteúdo, estou aqui há bastante tempo trabalhando com esse mundo digital, ensinando cursos de marketing digital, mídias sociais, e comércio eletrônico, já deixo para vocês também aqui o meu e-mail para a gente trocar essas figurinhas depois. Também sou autor de um livro da ConSchool chamado Marketing Digital de alta performance, junto com alguns professores, a gente fala bastante sobre o que tem acontecido, quais são algumas tendências, eu tenho dois capítulos neste livro, um chamado Estratégias e Táticas em E-mail Marketing, e o outro Novos Canais e Tendências. Também sou professor hoje de algumas faculdades, sempre ensinando em cursos de pós-graduação ou de MBA, e também consultor de e-commerce, como a Regiane falou, tendo atendido diversos projetos de empresas grandes, médias e também aquelas pequenas, aquelas que estão agora começando a internet, dando os primeiros passos. Uma coisa bem simples, pessoal, é que a ConSchool hoje é uma empresa do grupo Magalu, então a gente também está bastante inserido nesse mundo de marketplace. Eu, particularmente, hoje também tenho dado muitas aulas para quem está entrando agora, justamente como o Pedro comentou, para quem está entrando agora para o intermédio de um marketplace, em especial o Magalu. Mas vamos lá, gente, por que a gente pode vender pela internet antes de mais nada? Seguindo uma conexão com tudo que o Pedro apresentou anteriormente, vamos lá, gente, para você vender pela internet nos dias de hoje, isso é quase que, eu não diria nem de uma obrigação, mas é uma porta escancarada de oportunidades para a gente começar a vender. E aí tem alguns motivos bem claros. Para vender pela internet hoje é muito mais fácil, é muito mais confortável para o cliente comprar. Como o Pedro comentou, a pessoa está no quarto, assistindo a televisão, ela puxa o celular e ela compra lá um produto que ela está vendo no anúncio que acabou de passar para ela. É muito mais prático, é muito mais seguro, muito mais rápido. No passado, as pessoas tinham muito medo, hoje, cada vez menos. Então, na prática, em resumo, hoje, para comprar pela internet, existe uma comodidade muito grande, existe uma facilidade muito grande e a gente não pode ficar de fora deste ambiente. Só para ter uma ideia, pessoal, olha só que interessante, a gente tem hoje, no Brasil, um número muito grande de pessoas conectadas à internet. Por mais que existam muitas pessoas de fora de tudo isso, a gente tem muito mais pessoas conectadas. Uma pesquisa aqui da Estatista mostra essa informação para nós. Então, aqui, a expectativa para o ano que vem é que a gente tenha mais de 130 milhões de pessoas conectadas. Agora, 132 milhões de brasileiros conectados. E, ao longo do último ano, que a gente percebeu também, em termos de dinâmica desse mercado, gente, é que o Pedro trouxe várias informações interessantes a respeito de COVID. Hoje, eu também sou membro da ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, está aí no mercado para também fortalecer o e-commerce de maneira ampla, de maneira geral. A gente vem analisando várias informações, vários dados interessantes. Olha só que maluco isso, gente. No pico, no pico da primeira onda da pandemia, a gente teve ali mais de 100 mil lojas virtuais abertas, mais de 100 mil novas lojas virtuais. É muita coisa. No pico, a gente tinha uma loja virtual aberta a cada minuto. Era muita, é muita gente entrando nesse mundo, seja porque não via mais saída, seja porque entendia que ali era a única oportunidade. pensa só, você está na sua loja e aí de uma hora para outra vem uma pandemia e você precisa fechar as suas portas. O que você faz? Você precisa continuar faturando. Então, uma saída é justamente isso, é você recorrer para o mundo digital. Então, mais de 107 mil lojas virtuais. E um gráfico interessante que a gente vê aqui também, de acordo com o EBIT, que corresponde àquilo que a gente viu anteriormente, na palestra anterior, veja só, no ano passado, a gente teve 13 milhões de novos consumidores. Ou seja, gente, a gente bateu um recorde aqui, na entrada de novos consumidores. E veja uma coisa importante, a pergunta que a gente faz é a seguinte, onde é que estavam essas pessoas? Onde é que estavam esses 13 milhões de consumidores que ainda não compravam no e-commerce anteriormente? Gente, é muita gente que conhecia a modalidade de e-commerce e conhecia a possibilidade, as possibilidades que a internet traz, mas não ainda não tinham um interesse muito grande, não tinham confiança muito grande nesse segmento. Então, o que a gente percebe é que a pandemia também empurrou essas pessoas para começarem a comprar pela internet. Uma vez que agora eu estou em casa e não posso mais sair, eu preciso tomar cuidado a respeito do isolamento social, eu preciso continuar comprando meus alimentos, preciso continuar comprando meus produtos de higiene pessoal, preciso continuar comprando meus itens de extração, eu preciso comprar brinquedos porque agora os meus filhos também não estão indo para a escola e eu preciso distrair as crianças. Aliás, só a título de curiosidade, pessoal, a categoria de brinquedos no primeiro pico da pandemia cresceu 400% em volume de vendas na internet justamente por causa disso, né? Você está com seus filhos em casa e tem que dar de alguma forma você tem que dar um jeito de gerenciar o tempo das crianças para que você consiga trabalhar no mesmo ambiente. Agora, a coisa já está um pouco diferente, a gente já percebe uma retomada, já percebe uma volta, as coisas vêm naturalmente se encaixando, colocando cada coisa no seu lugar. E aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, a segunda pergunta é, se as 13 milhões de pessoas que não compravam mas conheciam a internet agora passam a comprar, como é que eu, enquanto alguém que é um lojista que vai vender o produto, como é que eu consigo apresentar a informação para esse cliente de forma a deixá-lo tranquilo, seguro, para que ele entenda que é possível comprar comigo na minha loja, está na nossa mão. Não é só abrir loja virtual. Vocês viram ali, gente, 100 milhões de pessoas, 100 milhões de lojas, 100 mil, perdão, 100 mil novas lojas virtuais. Eu pergunto para vocês, vocês acham que dessas 100 mil novas lojas virtuais, todo mundo sabe o que está fazendo? Tem muita gente que entrou e não tem a menor ideia do que está fazendo. Então eu, no momento de entrar pela internet, preciso, como o Pedro falou, buscar conhecimento e colocar isso em prática para que o meu conteúdo, para que o meu produto seja vendido, ofertado da melhor maneira possível e para que aquele meu cliente entenda que comprar comigo é legal, faz sentido. Beleza? Bom, e aí, pessoal, quais são alguns dos oito passos que a gente tem? Vamos lá, fala dos oito passos, dos vários passos que a gente tem para abrir uma loja virtual? Preparei oito para a gente conversar. Então, em primeiro lugar, pessoal, é importante que a gente faça o registro de um domínio. Coisa simples, tem as carinhas aqui, né? Essa carinha é o nível de facilidade, é o nível de dificuldade. Abrir domínio, gente, eu vou começar do básico, do básico, mas ainda assim tem muitas pessoas que aqui também tem muitas dificuldades. Depois que eu abro o meu domínio, que eu crio, registro um domínio, preciso configurar uma plataforma de e-commerce, cadastrar, tirar fotos e cadastrar produtos. Gente, existe uma coisa muito importante, Cadastro de produtos é algo que a gente muitas das vezes, em muitas das ocasiões, não leva tão a sério, tá? E cadastro de produtos é uma das coisas mais importantes que uma loja virtual pode levar em consideração. Não basta eu subir um produto simplesmente na minha loja se eu não me preocupar com o tipo de conteúdo que é publicado, com as palavras que eu utilizo para que eu apareça bem no Google, com as fotos que eu crio para adequar aquele meu conteúdo ao público-alvo e tudo mais. Depois eu preciso de um meio de pagamento, uma configuração de uma transportadora, pensar na minha embalagem, né? E também na atração de clientes. Vamos entender um pouquinho disso, pessoal? Então, a primeira coisa, registro de domínio. Muito simples e muito necessário a gente pensar nisso, tá? Quando eu contrato, por exemplo, hoje uma plataforma de entrada, plataforma de e-commerce de entrada, é necessário que eu crie lá o meu www. E esse www é comprado, eu preciso comprar este endereço. Muito simples, pessoal, acessa ali, o registro.br e dentro do registro.br você consegue comprar o seu domínio, né? O seu www.lojadomaurici.com.br Detalhe importante, no momento em que você for comprar um domínio, gente, pense no nome que você vai colocar naquela sua loja, naquele domínio. Se é possível, coloque um nome que faça sentido com aquele produto que você está vendendo ou com o produto principal que você vai vender. É muito mais interessante um cliente achar ou comprar o óleo para o carro dele num site que se chame lojadooleo.com.br ou oleoparacarro.com.br do que encontrar aquele produto numa loja com nome aleatório. Percebe? Então, isso é uma dica importante. Não é aquilo que vai mudar completamente a sua estratégia, não é a única estratégia que vai fazer você aparecer em primeiro lugar nas buscas, nas pesquisas do Google, mas é algo que te ajuda bastante nessa questão daquilo que a gente chama de encontrabilidade. Então, pense no nome que você vai registrar. Segunda dica, como nós vimos, é configurar a plataforma de e-commerce. E aí, pessoal, vale a pena entender o seguinte, quando a gente fala de plataforma, o que é isso? Bom, na prática, nada mais é do que um sistema. Então, toda a plataforma de e-commerce nada mais é do que um sistema que a gente vai criar para, a gente vai utilizar para poder criar a nossa loja virtual. Então, é uma ferramenta que vai permitir que eu cadastre o produto, gerencie preço, estoque, as vendas, os clientes, as campanhas de marketing, as regras comerciais, tudo isso. É o motor, é o motor que eu utilizo na minha loja virtual, não é, pessoal? E a plataforma de e-commerce é uma das coisas mais importantes. Por isso, no momento em que a gente vai criar uma plataforma de e-commerce, é necessário que a gente leve em consideração que esta plataforma deve atender às necessidades do meu negócio. Então, o que eu recomendo é o seguinte, em primeiro lugar, antes mesmo de você contratar uma plataforma de e-commerce, é importante você escrever no papel quais são as funcionalidades que você precisa de fato. E de todas as funcionalidades disponíveis, eu recomendo que vocês observem essas que são funcionalidades-chave. Primeiro, é necessário que eu tenha várias fotos por produto, que a plataforma permita que eu cadastre várias fotos por produto, que eu cadastre, se eu vendo moda, por exemplo, o look inteiro, tanto a camiseta quanto a calça, que permita que meu cliente compre tudo de uma só vez, que eu venda um combo. Quando eu vendo combo, um kit, uma ação combinada, eu consigo aumentar o meu ticket médio. Ao invés de vender um item, eu posso vender dois itens num combo específico, numa promoção específica. É importante que a plataforma que você vai escolher ofereça a possibilidade de cadastro de um vídeo. Hoje, a gente tem uma tendência muito grande dos consumidores em buscarem informações em sites de vídeo, como o YouTube, por exemplo, ou então as próprias redes sociais. Se eu tenho, então, um vídeo falando sobre aquele meu produto na minha página do meu e-commerce, isso me ajuda muito a aumentar a minha taxa de conversão. Eu preciso pensar em programas de afiliados. de repente, pessoal, como eu falei de redes sociais, eu posso trabalhar com influenciadores digitais que vão falar do meu produto em troca de uma comissão de vendas. Então, isso é o que a gente chama de afiliados. Eu preciso personalizar a minha loja, eu preciso ter um programa de assinatura caso eu tenha algum produto de compra recorrente, e eu preciso ter um programa de fidelidade, caso eu, por exemplo, ofereça para aquele meu cliente essa possibilidade. Então, tem várias coisas, tá, pessoal? E, mais uma vez, essas são algumas das funcionalidades que a gente pode oferecer, né? Você é quem vai colocar no papel aquilo que é importante para você. Então, Maurício, para mim, é importante que, sei lá, eu permita a compra, permita o cadastro de um cliente com CNPJ, porque eu quero vender no B2B ao invés de vender no B2C. Então, ao invés de vender varejo, eu vendo atacado. Então, a plataforma precisa permitir que eu aprove o cadastro de uma outra empresa que vai comprar comigo. Bom, se isso é importante para você, tem que estar no seu projeto, essa funcionalidade, né? E aí, pessoal, no mercado brasileiro, a gente tem várias plataformas de e-commerce, vários modelos, né? Então, desde modelos de entrada até modelos mais robustos. Então, aqui eu cito alguns, né? Então, o modelo, por exemplo, loja integrada é uma plataforma de entrada. Então, o que está chegando, e tem poucos recursos, por exemplo, ela é uma plataforma mais simplificada. Basta você criar o seu cadastro, né? Em poucos minutos, você configura lá o nome da sua loja, sobe uma imagem de cabeçalho, coloca o seu logotipo, cadastra os seus produtos e a sua loja está no ar, vendendo. A Tray, também é uma excelente opção para quem está começando. Nuvem Shop, da mesma forma. plataforma. Agora, se você é uma empresa que precisa de mais recursos, você pode partir para plataformas que também têm mais funcionalidades, para plataformas que sejam mais robustas e que te ofereçam um respaldo maior para aquela sua operação, como a Nel, com a própria Vitex, que é uma das mais conhecidas no mercado brasileiro, né? Dentre várias outras, viu, pessoal? Então, esse é um dos grandes pontos. E o ponto importante para entender é que plataforma de e-commerce hoje não é aquele sistema arcaico de programação, né? No passado, e quando eu falo aqui 10 anos atrás, um pouquinho mais, a gente, para criar uma loja virtual, precisava entender de programação, sabe? Programar naquela tela preta do DOS, aquela coisa que parece algo de outro mundo. Hoje não, gente. Hoje as plataformas de e-commerce têm temas pré-prontos que eu simplesmente clico e configuro, mudo uma cor, mudo uma foto do fundo, é muito prático e qualquer pessoa consegue fazer essas configurações para deixar uma plataforma bacana, bonita, agradável de navegação. Aliás, tem um ponto, que é assim, se você não tiver uma plataforma que seja agradável visualmente, você não passa credibilidade para o seu consumidor e, consequentemente, tem uma chance menor de vender o seu produto através daquela página. Então, muito cuidado. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é a gente pensar e se preocupar com o conteúdo do nosso site. O terceiro e o quarto pontos ali. Bom, o terceiro é tirar fotos. A gente não precisa nem dizer que o seu cliente, ele vai se basear nas imagens que você tem para oferecer. Lembre-se que o seu cliente não tem a possibilidade de pegar o produto nas mãos. Ele não consegue ver se o produto é maleável, ele não consegue ver a textura do tecido, não consegue sentir o cheiro do produto. Você vai mostrar para o seu cliente o seu produto através de uma boa fotografia e também de um bom vídeo. A boa notícia é a seguinte, para você ter boas fotos na sua loja virtual, não é necessário que você tenha hoje uma equipe de fotógrafos, que você contrate fotógrafos profissionais. se você tiver essa possibilidade é melhor ainda, é a melhor dos mundos. Mas caso você não tenha essa possibilidade, você pode fazer em casa as suas fotos com poucos recursos e com um resultado muito bacana. E um dos recursos é justamente isso aqui, uma tenda de luz. A gente, na Conschool, produziu um conteúdo muito bacana ensinando você como fazer uma tenda de luz, turma. Dá uma olhada, digita aí, conschool.co barra tenda. Eu vou até jogar para vocês no chat conschool.co barra tenda. Joga depois lá para vocês verem o nosso videozinho e ver como é que funciona algo bastante interessante. Ok? Agora, outro ponto importante é que, como eu falei, você não precisa de tantos recursos. Olha essas fotos aqui. Essas fotos todas são feitas por alunos que passaram por cursos que nós temos aqui na Conschool que falam justamente sobre como fazer foto, inclusive com o celular. Aqui, o dispositivo que você tem na sua mão, você não precisa ter uma câmera profissional de última geração, uma iluminação profissional. É o seu celular. Sabendo controlar a luz, enquadramento, configurações do seu celular, que também nem precisa ser um iPhone 13, você consegue fazer boas fotos de todas essas feitas com o celular. Olha que bacana, gente. Essa é a lógica. O quarto ponto ainda fala sobre conteúdo e é extremamente importante que você pense no tipo de cadastro de produto que você vai fazer. E aqui tem uma frase que eu gosto bastante de dizer que é a seguinte. Fazer cadastro de produtos não é perder tempo. Tem muitas pessoas que pensam justamente isso, tá? Então, eu repito, fazer cadastro de produtos não é perder tempo. Pelo contrário, fazer cadastro de produto é ganhar dinheiro. Percebe que interessante, pessoal? Você só consegue ganhar dinheiro se você se dedica, obviamente, mas fazer cadastro por mais que demore se eu faço um cadastro completo, coerente com o meu público-alvo, com as informações claras, por mais que demore é um tempo que eu estou ganhando para que lá na frente eu ganhe muito mais dinheiro. Não adianta nada o seu cliente chegar ao seu produto e não encontrar as informações que ele estava procurando. E um bom cadastro de produtos tem uma espinha dorsal, tem um esqueleto bem interessante. Então, primeiro, você tem que fazer a descrição correta do seu produto, trabalhar com boas imagens, cadastrar vídeos e não se esquecer, gente, detalhes técnicos. Por exemplo, imagina que você venda um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, como é que o seu cliente vai saber quais são, sei lá, as funcionalidades daquela máquina de lavar que você está vendendo se você não informar para ele como é que funciona aquilo tudo? Se você simplesmente tirar uma foto da máquina de maneira aberta, de maneira muito ampla, mas não tirar foto, por exemplo, do painel, das configurações, das formas de lavar roupa. Tudo isso são detalhes pequenos, detalhes bem pequenos, mas, gente, que fazem uma grande diferença na possibilidade de conversão. Então, essa que é a ideia para a gente levar em consideração. Outro ponto é pensar na categorização dos nossos produtos, hein, gente? Prestem atenção. No momento que vocês podem vender, por exemplo, sei lá, um item de pet shop, uma cama para cachorro, onde é que você vai cadastrar? Qual vai ser a categoria que você vai colocar no seu site? Isso ajuda os mecanismos do Google a encontrarem melhor o seu produto no momento em que uma pessoa faz uma pesquisa por um item daqueles que você vende, tá? Então, muito é importante observar isso também. Outro ponto é a gente cadastrar produto levando em consideração a nossa grade de variações. Então, por exemplo, se você tem um item que tem tamanhos, tamanho P, M, G, ou cor amarela, azul, vermelho e assim por diante, muito melhor do que cadastrar vários itens individualmente é você cadastrar um único item com várias opções. Então, ao invés de cadastrar 10 camisetas diferentes, eu cadastro uma camiseta com 10 cores e 3 tamanhos cada para que eu consiga agrupar nessas opções e oferecer para o meu consumidor um aumento na experiência de compra. Guarda isso, gente. Se o seu cliente tem uma boa experiência de compra, o resultado é que você vai vender o seu produto ao invés de fazer o seu cliente sair da sua loja. Outro ponto importante é a gente levar em consideração aquilo que é chamado de SEO e o SEO nada mais é, turma, do que a gente criar uma estratégia de palavra-chave. Então, para qual palavra-chave eu quero que o meu site apareça lá no Google no momento em que meu cliente faz uma pesquisa? Isso nada mais é do que SEO. Então, é extremamente importante que no momento em que eu for cadastrar o meu produto, eu pense na utilização das palavras-chave corretas. E, por fim, informações certas para cálculo de frete. Então, assim, gente, não adianta a gente colocar informações erradas. Por exemplo, se eu for vender esta garrafinha de água, essa garrafinha, a pergunta, essa aqui é de plástico, mas imagina que fosse de vidro? Se fosse de vidro, ela seria mais frágil. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte, olha, se eu for enviar essa garrafinha pela transportadora, qualquer que seja, eu vou enviar simplesmente passando um papel e despachando ou eu vou colocar numa caixa protetora, colocar aqueles floquinhos de isopor para que o produto fique bem acondicionado, não sofre impacto? A resposta é a número dois, eu vou colocar numa caixa. E aí, o grande erro de muita gente que vende pela internet é, no momento de colocar as informações para cálculo de frete, informar as dimensões do item e não da caixa. Lembrem-se sempre do seguinte, toda caixa sempre vai ser maior do que o item que ela está protegendo. E se você coloca a informação do item no campo do cálculo do frete, esse cálculo vai ser baseado no tamanho do item. Aí, o seu cliente paga o CEP, paga o frete, perdão, de R$10, e aí você chega nos correios para postar o produto e as pessoas ali que estão atendendo o balcão vão pedir para você pagar R$15 de frete. Você vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque você calculou o tamanho errado. Então, as dimensões são largura, altura e comprimento da caixa e não do produto. E o peso é a soma do produto mais a caixa. Pessoal, isso aqui é fundamental e nem todo mundo vai te dizer isso. Outro ponto importante é a gente pensar em meios de pagamento. Eu preciso permitir ao meu cliente que pague o produto. Afinal de contas, eu estou vendendo. Eu preciso receber esse dinheiro. Agora, o cliente não vai fazer um depósito na minha conta bancária. Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer é que eu posso utilizar ferramentas de mercado que me permitam oferecer ao cliente um pagamento seguro, um pagamento confiável. Existem várias ferramentas. Eu posso, por exemplo, contratar uma ferramenta diretamente com o banco ou eu posso, por exemplo, fazer a contratação de plataformas de intermediação de pagamento, como o PagSeguro, como o Paypal. São dois dos diversos exemplos que existem por aí. Se eu estiver, por exemplo, utilizando o PagSeguro, o que acontece, gente? O meu cliente, no momento de comprar, ele vai poder comprar o jeito que ele quiser. Pode ser no boleto bancário, pode ser no cartão de crédito A, B, C, D, do jeito que ele quiser. E eu não tenho que me preocupar com a forma de pagamento que o meu cliente vai utilizar, mas simplesmente com o repasse daquele pagamento que o PagSeguro vai me fazer. Nesse caso, o PagSeguro vai reter uma pequena taxa, que é uma intermediação do serviço. Então, ele está prestando o serviço, ele retém uma taxa e me passa o valor que eu tenho para receber. E é isso, gente. Você implementa uma ferramenta como essa de maneira superprática, quase que instantânea. Certo? O nosso sexto passo é configurar uma transportadora. Então, será que eu estou pensando, turma, numa transportadora para enviar meus produtos, uma transportadora correta? Bom, quando a gente fala de e-commerce, sempre se fala o seguinte, olha, o principal gargalo do e-commerce é a logística. o principal fator que desestimula as vendas, que encarece os processos é a logística. E, de fato, é, gente. A logística é uma coisa extremamente desafiadora no Brasil. E, quando a gente fala de vendas pela internet, o que vem à mente, na maioria das vezes, são os correios. Muitas pessoas odeiam os correios, outras pessoas amam os correios. A verdade é o seguinte, turma, correios, hoje, a gente gostando ou não, são a única empresa que tem uma capilaridade em todos os mais de 5 mil municípios do país. Você vai vender, lembra assim, quando você entra para vender pela internet, você tem o Brasil aos seus pés. Por mais que você queira regionalizar a sua operação, o que é possível também, uma vez que você vende pela internet, você tem ali pessoas de qualquer lugar do Brasil que podem também comprar o seu produto, turma. E essa é uma oportunidade que a gente encontra, né? de vender para várias pessoas em vários lugares. E aí, o que a gente tem aqui? Correios, hoje, são realmente uma grande saída para aquelas pessoas que estão começando agora pela internet justamente por conta do custo-benefício. É mais barato utilizar os correios do que uma transportadora privada. Mas, em paralelo, turma, a partir do momento em que o negócio vai crescendo, é importante a gente buscar alternativas. Tendo em vista, por exemplo, que os correios, volta e meia, tem problemas, tem greves, os produtos atrasam e assim por diante. Então, várias saídas existem aí, uma delas é a gente usar empresas de motoboys. Um exemplo é a Log. Então, eu posso colocar, por exemplo, no produto, com a Log, eles entregam para mim, o que é algo bem interessante. Falando ainda em logística, eu preciso, no sétimo passo, olhar para a embalagem. Turma, pode parecer algo extremamente desnecessário dizer, mas a embalagem é parte integrante do seu produto e, consequentemente, algo extremamente importante na sua estratégia de entrega de qualidade. A pergunta que eu faço é, você quer entregar qualidade nas suas vendas? Você quer ter um diferencial competitivo? A embalagem também é marketing. A embalagem também é a imagem da sua empresa. Então, toma muito cuidado no momento de você enviar o seu produto. Não vai enviar em uma embalagem torta, amassada, uma caixa reaproveitada de um outro produto que você comprou, sabe? Não faz o menor sentido, pessoal. O seu cliente, quando compra com você na sua loja virtual, ele é movido pela expectativa. Quem aí de vocês nunca fez o seguinte processo? Entrou em uma loja virtual, comprou o produto e já atualizou a página para ver se o status daquela compra já tinha mudado para pagamento aprovado. Quem de vocês não faz isso? A gente tem essa expectativa, a gente tem essa ansiedade ao comprar pela internet. Então, é necessário que no momento em que a gente passe a vender pela internet, a gente deneci essa expectativa e entregue muito mais do que o cliente esperava. Dica importante, coloca dentro da caixa um bilhetinho. Se você não tem recurso, escreve à mão um bilhetinho de agradecimento pela compra. Se você puder, coloca algum brindezinho, um sabonete, sabonetezinho, não tem sabonete? Espirra um perfume na caixa. Isso faz uma grande diferença e aí as pessoas começam a te indicar para outros amigos, comprar outras vezes com você e aí você começa a ter recorrência, fidelização. Isso não tem preço na internet, gente. Quando você tem fidelização e recorrência, isso é extremamente importante. sabe por quê? Porque tudo isso nos leva para o nosso oitavo passo que é a atração de clientes. Pessoal, coloca na cabeça o seguinte, entrar na internet para vender é somente o primeiro passo. Não basta você entrar para vender, é necessário que você traga os seus clientes, pessoal. No passado, logo no começo das vendas pela internet era um fenômeno, sabe? Uma loja abria um e-commerce e, cara, era questão de pouco tempo para ter muitas vendas, mas muitas vendas e sem fazer muito esforço. Hoje, gente, entrar na internet é commodity, ou seja, está todo mundo entrando na internet. Você precisa atrair os clientes para o seu lado e essa atração de clientes deve ser algo feito de maneira estratégica. Existem várias ferramentas no mercado para fazer isso, tanto de maneira gratuita quanto de maneira paga, mas é importante que você entenda que é necessário investir para trazer tráfego. Não dá, não existe uma empresa que venda pela internet sem gastar dinheiro para trazer visitantes e vender produtos. Não tem como. Uma das ferramentas que a gente utiliza, portanto, para poder vender produtos é o Google Ads. O Google Ads é uma plataforma de anúncio do Google, uma plataforma de anúncio do Google que permite que eu coloque meus produtos em destaque, meus anúncios em destaque aqui no Google. Por exemplo, um cliente foi lá e digitou coleira para cachorro e aí perceba aqui, tem vários anúncios e também os anúncios em imagens. Esses anúncios, esses anunciantes que estão aparecendo aqui estão pagando para o Google para aparecer em destaque. Outra coisa, pessoal, é importante que eu também busque a possibilidade de aparecer sem pagar no Google. Aquilo que a gente vai chamar de busca orgânica ou SEO. Veja só, voltando aqui, todas essas marcações que a gente observa aqui, anúncio, 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 tudo isso aqui é pago. Agora, daqui para baixo, essa parte toda aqui, essa parte toda é o que a gente chama de tráfego orgânico. As pessoas que aparecem aqui, nesse caso, a Pet Love está em primeiro lugar, não está pagando para o Google para aparecer ali. O que ela está fazendo é trabalhar com o tráfego chamado orgânico, busca natural, busca orgânica ou SEO. A ferramenta, como eu falei, a ferramenta que eu vou utilizar para criar os meus anúncios é o Google Ads, que é uma ferramenta gratuita. Eu não pago para usar a ferramenta. O que eu pago é o dinheiro que eu invisto para impulsionar os meus anúncios. E eu consigo, através dessa ferramenta do Google Ads, ter uma clareza, uma visibilidade de quanto que eu precisaria investir antes mesmo de colocar dinheiro. Tem uma plataforma chamada Planejador de Palavras-Chave. Aqui nesse link dá para a gente encontrar, depois a gente encaminha para vocês. E aí tem um ponto importante. Dentro dessa ferramenta, que é o Google Ads, que é o criador de anúncios no Google, eu tenho essa funcionalidade que é o Planejador de Palavras-Chave. E dentro dessa plataforma, que é o Planejador, eu consigo ter uma ideia de quanto seria o custo pelo clique naquele anúncio que eu deixo em destaque na página clássica, branca, tradicional do Google. Ok? Agora, gente, a internet não se move apenas com o Google, tá? Vale a pena...